Acabamos de assistir The Batman, estou aqui eu e o Robert Pattinson Que a gente precisa dar nossas primeiras impressões sem spoilers Porque cara, prepara o coração, é só isso que eu falo Meu Deus do céu, a gente já viu a vingança, nós já entendemos o que é a vingança Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, eu estou nervoso, meu Deus do céu, foi maravilhoso Acabou agora a sessão do Batman, eu estou indo para casa e vou falar exatamente o que eu achei Tudo sem spoiler, hoje sem spoiler, amanhã com spoiler Eu acabei de sair da sessão e eu posso dizer que eu estou confusa E já já eu falo mais sobre isso, mas assim, quais são interrogações do Sarada aqui em volta, Bel? Acabei de chegar aqui da cabine e vou falar aqui rapidinho do que eu achei do Batman Eu amei o Batman, eu achei o filme maravilhoso, incrível, tá? Eu vou deixar aqui, incrível Pirei nas cenas de ação, todo o clima assim Eles exploram muito a sombra, a escuridão assim do Batman de uma forma incrível, maravilhoso O elenco está perfeito, principalmente pinguim, pinguim, olha, tá muito bom Ele traz um pouco de humor assim, maravilhoso, sério, eu não esperava que ficasse tão bom o pinguim Ele é bem longo, já vou dar essa dica aqui que ele é bem, bem, bem longo Então assim, esvaziem bem a postiga, se preparem um pouquinho Que aí você vai e senta pra assistir e pra curtir, entendeu? Porque ele é muito longo Mas ao mesmo tempo isso pra mim é maravilhoso Porque eu entrei dentro do filme, eu estava curtindo tanto aquele clima Toda a direção de arte, toda a fotografia do filme, eu estava achando aquilo maravilhoso Então pra mim foi maravilhoso Mas fica a dica que o filme é longo e é maravilhoso Acabei de chegar em casa e deu a dizer que ainda estou confusa Sim, eu não acho que esse é um filme que dá pra você fazer uma digestão rápida Eu acho que ele tem várias camadas e vários tons e várias, mesmo referências ali E que me causaram estranhamento e por isso eu gostei Tipo, eu acho que ele tem um problema de ritmo Na minha cabeça é uma minissérie que eu assisti A gente ficou falando que as séries da Marvel são filmes E esse filme na real pra mim pareceu uma grande, uma minissérie Até pela forma como ela é dividida O começo meio desconjuntado Um grande envolvimento no meio E um final que parecem vários finais porque tem várias pontas pra amarrar Mas eu achei bem diferente de todos os outros filmes do Batman Ao mesmo tempo que ele é bem fiel ao que o Batman é E achei bem interessante Assim ó, primeira impressão positiva e estranha É isso que eu tenho pra falar Muito bem, amigas! Acabei de sentar aqui e falar aqui um minutinho sobre o Batman Tô bem empolgado, eu gostei muito de como o Matt Reeves Trabalhou mesmo as inspirações que ele trouxe pra esse filme Ele falou que ele se inspirou muito em filmes como Taxi Driver Onde o protagonista é um psicopata que por acaso acaba virando um herói E você consegue ver muitas dessas inspirações no filme Tô falando até rápido porque eu tô empolgado Mas ele consegue trazer bastante dessa inspiração de ser um Batman que Ele tem escolhas bem questionáveis, ele tem ações bem questionáveis Mas por alguns acasos acaba virando um herói Mas mesmo assim isso não o impede de inspirar coisas ruins em outras pessoas Isso eu achei bem interessante É um filme bem sólido, acho que o Matt Reeves mandou muito bem Ele estabelece um novo universo do Batman Que deixa braços pra continuações, que deixa braços pra derivados Isso é muito interessante Acho que todos os personagens ali são muito bem trabalhados Até porque o filme tem 3 horas de duração Então dá tempo de você dar espaço pra todo mundo Então o Pinguim tem bastante espaço O Pinguim tá maravilhoso, falando nisso Colin Farrell arrasou A Mulher Gado tem bastante espaço O Carmine Falcone, que é um dos grandes mafiosos dos quadrinhos Tem bastante espaço E claro, o próprio Batman Ele vai sendo esse guia do filme junto com o Charada Que também está muito bem o Charada do Paul Gannon Tá muito interessante Gostei bastante, tô bem ansioso pro futuro Acho que essa é uma ótima porta de entrada pra um novo universo do Batman E acho que só tende a crescer Ai meu Deus do céu Assisti The Batman Gente, estou aqui num cenário que vocês podem reconhecer mais Mas eu quero falar pra vocês que assim O filme, ele trouxe uma renovação, eu acho, pro personagem Robert Pattinson tá muito bem Tá muito bem Pra quem ficou reclamando dele lá atrás Você pensa nele hoje Quando você vê o filme, você fala Cara, ele incorporou o personagem Eu acho que essa Gotham também deles Ela é mais suja Ela é mais sombria Mais do que os outros filmes Mais do que Cavaleiro das Trevas Mais do que Tim Burton É uma Gotham Pesada Não tem essa coisa de tecnologia, sabe? Enfim Eu acho que de primeiras impressões Eu posso dizer que são as melhores possíveis Eu acho que o filme Em alguns momentos Ele dá uma barrigadinha Porque ele tem três horas de duração Mas isso eu vou deixar pra parte Com spoilers E assim Mas vocês vão assistir The Batman? Vocês não vão se arrepender Eu tô falando muito sério À espera De anos Valeu a pena Só faltou uma linha de início Com a gente Mas estamos aqui Já essa foi a nossa Primeira impressão Sem spoiler Amanhã A gente vai falar com spoilers Nesse filme Aqui reunidos Aqui Bate na boca Ai meu Deus Bebel, faltou falar pra curtir o vídeo Gente, curte o vídeo Assina o canal Que amanhã tem mais Amanhã tem com spoilers Com spoilers Tchau Queixinho